A campanha Novembro Azul existe para lembrar os homens dos cuidados com a saúde integral, não só o câncer de próstata. As doenças cardiovasculares, por exemplo, são a principal causa de morte do público masculino. O coordenador substituto da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Fernando Albuquerque, falou da importância de rever hábitos e procurar regularmente os serviços de saúde em uma entrevista gravada aqui na IBC. Confira. Fernando Albuquerque, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom a gente poder falar sobre cuidar integral à saúde do homem aqui com vocês, IBC. Isso mesmo. Então vamos lá. Começando a nossa conversa aqui, peço para você falar um pouquinho sobre essa situação geral da saúde do homem, o que é que justifica as ações do Ministério da Saúde na prevenção de doenças masculinas. A gente está aproveitando o Novembro Azul para fazer o convite para a população masculina, buscar a sua unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, para cuidar da sua saúde de modo integral. Os homens morrem 40% a mais por doenças do coração e a gente, às vezes, demora muito tempo, muito nesse sentimento de invulnerabilidade. Não, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar uma fragilidade que vai me afastar do meu jeito de verdade de ser homem, desse homem de verdade. Esse padrão de masculinidade muitas vezes adoece mais nós homens e afasta a gente do serviço de saúde. A gente tem que buscar mais o médico, o enfermeiro para cuidar da nossa saúde como um todo. Então, a campanha Novembro Azul serve para essa conscientização geral, não apenas em relação ao câncer de próstata, mas à saúde como um todo. Se a gente olhar todos os cânceres, os homens morrem 30% a mais do que as mulheres por neoplasias. Então, é importante a gente chamar os homens para refletir sobre seus hábitos alimentares, sobre se estão fazendo uma atividade física, sobre o risco cardiovascular e também sobre a prevenção de cânceres, como o de pulmão. Nós, homens, usamos mais, fumamos mais do que as mulheres. Tabagismo é um fator de risco para uma diversidade enorme de cânceres, como câncer de pulmão, câncer de próstata. Então, a gente tem que olhar para os hábitos de saúde dos homens para a gente reduzir não só o câncer de próstata, como também as outras doenças que fazem os homens viverem sete anos a menos do que as mulheres e morrerem mais do que as mulheres em todas as faixas etárias até os 80 anos de idade. Sedentarismo, você falou do tabagismo, alcoolismo também, né? Mas se a gente incluir aí outros comportamentos, o estresse, muitas vezes profissional, em outras situações, tudo isso compromete a saúde do homem e pode ser não só um fator de risco para cânceres, mas para outros tipos de enfermidade também. Exatamente. E aí, esse nosso modo de ser homem, muitas vezes a gente vai assumindo comportamentos de risco, como beber mais, dirigir mais rápido, como não procurar o médico, não procurar o serviço de saúde, porque eu tenho que demonstrar minha virilidade, meu sentimento de invulnerabilidade, para ser machão, né? E isso acaba piorando as condições de saúde dos homens no geral, em especial porque a gente demora muito tempo para procurar o serviço de saúde. Qual seria a orientação básica para todo homem em termos de prevenção de doenças? Podemos falar do câncer de próstata nessa questão aqui, mas de um modo geral, o que o homem deve fazer anualmente ou regularmente para cuidar da sua saúde? A gente considera que buscar ajuda é uma necessidade para todos os homens, inclusive para gravos relacionados à saúde mental. Muitas vezes a gente não está bem emocionalmente e a gente prefere não falar com ninguém. A gente buscar o nosso agente comunitário de saúde para falar, olha, não estou me sentindo bem, estou sentindo uma palpitação no coração, estou sentindo que não estou me sentindo bem ao urinar, por exemplo, estou com alguma dor ao urinar, pode ter alguma correlação com alguma enfermidade simples, como uma infecção de urina, ou como, por exemplo, ser um sintoma do câncer de próstata, de um início de um câncer de próstata, que aí a gente orienta no Ministério da Saúde que os homens busquem os serviços para discutir com um profissional de saúde que estratégias a gente pode fazer para prevenir tanto os cânceres quanto outras doenças. Nessas questões de saúde urológica, quais são os exames de rotina para diagnóstico precoce das doenças, ou até para eliminação de um possível diagnóstico de câncer? É importante que as nossas orientações do Ministério da Saúde, junto com o Instituto Nacional do Câncer, a gente orienta que os homens que tenham algum sintoma urinário, como dor ao urinar, sangramento, alguma queixa urinária, realizem ou o PSA ou o toque retal, e que também aqueles que têm algum histórico familiar de câncer de próstata ou tabagismo reconheçam a necessidade de discutir com o seu profissional de saúde como prevenir os diversos cânceres relacionados. O PSA é um exame realizado a partir de uma coleta de sangue, ou seja, uma coisa que pode ser uma rotina bem tranquila para todo homem. Já no caso do toque retal, existe aí um protocolo, Fernando? Qual é o perfil dos homens que devem realizar o exame do toque retal, independente de ter ou não algum sintoma, como você já mencionou? É importante a gente dizer que o INCA não recomenda que todo homem realize ou o PSA ou o toque retal. Apenas aqueles que justamente tenham algum agravo urinário, alguma queixa gênito urinária. Mas é importante também entender que a gente é muito resistente às práticas de cuidado, né? A gente sempre... o cuidado é muito coisa de mulher e não coisa de homem. Então é muito importante que a gente desenvolva práticas de autocuidado para a gente cuidar. Prevenir câncer e prevenir outras doenças, como as doenças cardíacas. E tem a questão também da desinformação, não é, Fernando? Que gera preconceito, medo e até essa resistência que você está falando. Então, aproveitando essa ocasião... Porque é muito comum entre rodas de conversa de homens, né? Até um tom de brincadeira, mas que às vezes reforça esse comportamento resistente do homem. Um homem que precisaria mesmo fazer um exame de toque retal. O que a gente pode dizer sobre esse exame? Ele é invasivo como uma biópsia? Ele pode comprometer a virilidade do homem? Vamos tentar desfazer essa desinformação. E essa redução desse medo dos procedimentos de saúde, né? Nem mesmo, nem o exame de toque, nem o PSA, nem outros procedimentos como vasectomia, né? Que a gente às vezes tem a fantasia de que não vão diminuir a minha virilidade, né? Não, você tem evidências científicas que não reduzem o teu potencial masculino, nem a sua virilidade, nem a sua potência sexual. Justamente o que reduz a sua virilidade, o teu poder de vida, né? A sua potência é justamente a gente não cuidar da saúde. É o adoecimento, né? É o adoecimento, justamente. Certo. Tem um estudo na Organização Mundial de Saúde que aponta que, por causa dos problemas relacionados ao uso de álcool, o envolvimento em situações de violência e não buscar o serviço de saúde, um a cada cinco homens nas Américas vão morrer antes dos 50 anos de idade. Então, é possível, inclusive, que um homem morra por outras causas e sem saber que ele já vinha desenvolvendo um câncer de próstata. Exatamente, né? Quando a gente não recomenda que todos os homens realizem os exames de próstata, a gente não recomenda isso, é justamente porque, felizmente, o câncer de próstata, a maioria dos cânceres tem um desenvolvimento lento e, com isso, a gente, justamente, convida os homens a não apenas irem ao médico para buscarem, descobrir se tem ou não câncer de próstata, mas também para cuidar do risco cardiovascular, de outras neoplasias e de sua saúde mental, do modo como usa álcool, essa atenção integral à saúde. Tá ótimo, é isso que é saúde do homem, né? Uma visão integral, realmente. Fernando Albuquerque, coordenador, substituto da saúde do homem do Ministério da Saúde, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora. Obrigado. Obrigado.